E aí seus caras de rato, tudo de boa rapaziada? Eu tô de boa mano, espero que vocês também estão de boa E hoje rapaziada, estou aqui com mais um vídeo mano Hoje vou tá postando aí tropa, como colocar de agachar Vou tá dando dica de UD, dica de como colocar do jeito certo Então vem comigo tropa, só bora doidão Tropa, deixa o likezão quem é novo Quem também é velho, deixa o likezão aí Se inscreve no canal e ativa o sininho, fui! Voltei aqui tropinha, como vocês viram também Eu mudei minha intro né, tropa, eu troquei a música Eu acho que essa música não tem direito autoral Pelo que eu vi no vídeo do cara falando, ele falou que não tinha Pra quem não sabe, é a música da intro do Black 4 4 Essa música é muito topzera Então acho que não tem direito autoral Pra quem tá vendo meus vídeos antigamente, meus vídeos agora também Eu tirei minha intro né, tirei minha intro de todos os vídeos lá Essas paradas, tirei tudo Porque tá dando direito autoral, aí não dá pra monetizar né Essa aqui eu vou tá, esse vídeo eu vou tá postando na quinta Hoje é quarta né, tropa, hoje é quarta Eu vou tá postando na quinta Então vou ver se tem direito autoral, vou postar e vou ver Se tiver eu vou ter que tirar também E colocar uma música que não tem direito autoral Eu acho que não tem, pelo vídeo Eu vi um vídeo do cara falando que não tinha Né tropa, mas Nessa outra música que eu tinha colocado também Que eu tirei tudo O cara também tinha falado que não tinha direito autoral E tinha né, então tem que confiar em poucos Então só vendo pra saber né tropa Mano, então já deixa o likezão aí que tá chegando agora Se inscreve no canal Né, eu só não curtei o vídeo na parte Logo, porque eu já achei o gelo aqui já né Pro vídeo não ficar muito pequeno E aqui eu já vou dando as dicas pra vocês Primeira dica O seu UD Né tropa É, deixa eu sair aqui pra fora que eu já vou mostrar O meu UD pra vocês aqui Né, pra quem sabe né Pra quem sabe eu jogo de 4 dedos Tá ligado Só que eu troquei de novo Ontem mesmo eu postei um vídeo É, jogando de 4 dedos Só que hoje eu troquei pra colocar o gelo agachado Porque eu tinha trocado o meu de 4 dedos Pra colocar o gelo agachado mesmo Tá ligado tropa Só que aí eu tava embaralhando muito Porque, ó Tropa Por que eu tava embaralhando muito O meu de agachar Esse aqui que tá aqui embaixo Era lá em cima Entendeu Eu vou explicar pra vocês ó É lá em cima Aí eu puxava o capa E clicava lá em cima E meus dedos tipo batiam no outro Tá ligado Eu puxava a capa Eu já clicava pra agachar E pro gel Aí eu embaralhava todo Tá ligado tropa Baralhava todo, todo, todo E aí não dava certo Aí eu coloquei meu UD Do jeito que tá agora Vou de agachar ali embaixo Como vocês viram E ali em cima não tem nada Então eu tô me confundindo um pouco Ainda que eu acabei de trocar o gelo Tô gravando um vídeo pra vocês De como colocar o gelo agachado Com o meu novo UD Né Pra quem tá pensando que é mentira É só no último vídeo tropa No último vídeo eu já tava com Só que hoje que eu troquei Ó lá Já tô me embaralhando Pra colocar o gelo agachado Então tropa Vou dar algumas dicas aqui Muito importantes Que você precisa saber Pra colocar o gelo agachado O primeiro Você vai atirar subindo o capa Beleza? É que nem eu fiz ali na primeira Fiz bem devagarzinho Não sei se vocês repararam Mas no primeiro jogo Coloquei Volta o vídeo aí que vocês vão ver No primeiro jogo que eu coloquei Eu fiz bem devagarinho Por quê? Eu fiz tipo passo a passo Você sobe capa Clicando gel Abaixa a tela Agacha Não, na verdade Mentira, mentira Você puxa o capa Abaixa Aquele que ia agachar Arraça a tela pra baixo O gelo vim pra você Clica no Onde atirar pra pôr o gel Tá ligado tropa? Subiu o capa Que quando agachar Puxou a tela pra baixo E pôs o gel Mano, vocês vão falar Mano, tudo isso Tropa, não é difícil Porque tipo assim É, eu tô fazendo isso Com dois dedos ainda Não tô nem usando três dedos Né? Eu já Eu tô jogando Hoje eu tô jogando De três dedos Ontem eu jogava De quatro dedos Quatro dedos era mais difícil Porque eu pensei Que era mais fácil Por isso que eu tinha trocado Só que aí Os dedos batiam um no outro Aí eu ficava Como é o nome? Embaralhando tudo Aí o troque agora Agora tá bem mais fácil Né, tropa? Agora é só treinar Vocês podem ver Que eu tô dando umas falhas ainda Né? Tipo, clicando ali embaixo Ali um pouco Aí tô dando umas falhas Né? Tô com 100% Aí colocando gelo, né? Tá bem que eu Eu tô com Eu também tropa Pra falar a verdade É Como é o nome? Eu também já troquei Meu de umas 20 vezes, cara Né? Leiciu lá Que já troquei De pra caramba Pensando bem assim, mano E sempre eu me acostumo Rápido com os woods É, dá uma semana Eu já tô próximo Tá ligado? Já acostumei em geral Porque eu fico jogando Tudo de treinantes No descrito Vocês podem ver Que é que é Se eu não descrito Eu entrei em sala Adiatória Eu fico treinando assim, ó Tá ligado? Quando eu quero treinar Capo Eu só puxo capa Quando eu quero treinar A movimentação Eu fico só focado Na movimentação Então é isso que eu tenho que fazer Tropa Se vocês querem treinar Joga chata Tem que focar Pegar uma semana inteira Entrar em sala Dizendo os crê Que sempre tem um cara aqui Você entra lá O cara começa E pega gel Pega MP40 Fala pro cantão do mapa Fala Fica treinando 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 Porque isso aí Quando gravar na sua mente Você não vai precisar falar Joga agachado Joga agachado Pra ficar tipo É Treinando Já vai estar tipo Aleatório Tá ligado? Não dói Eu tô aqui colocando Joga agachado Joga agachado Do nada Eu nem vou conseguir Colocar mais Joga em pé Tá ligado? Consegui eu vou conseguir Não tem como esquecer Joga em pé também Mas tô falando assim Eu vou colocar mais Joga agachado Que o gelo em pé Né? Porque o gelo em pé É como pra adiantar gelo Agora a gelo agachado É mais no uso Você passa Joga agachado Né? É muito difícil mesmo Mas vale a pena treinar Tropa Então Tamo junto é nóis Deixa o likezão E safe o vídeo Espero que vocês tenham gostado Lembrando Se o seu UD é ruim Pra fazer O gelo agachado Troca o UD Tropa É fácil de se acostumar É só treinar Tamo junto